Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar de um tema que, para mim, é muito grato, porque eu gosto muito de teatro. Nós vamos falar sobre teatro no interior paulista. E, para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber Tereza Guiar, que é diretora de teatro. Ela está trabalhando com o teatro desde a sua juventude, montou o Teatro Estudantil de Campinas na década de 50. Tem uma produção imensa de produção de peças, de direção de peças. E ela veio no meu programa junto com a professora Ariane Porto, que é do Instituto de Artes aqui da Unicamp. Eu sou o Marcos Inicosozori, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Tereza, eu vou começar o programa fazendo uma pergunta para você. que eu vi aqui o seu currículo, que é imenso, de atuação em teatro. Lembrando que a Tereza fundou o grupo Teatro Rotunda em Campinas, em 67, que é um marco de grupo, acho que é o grupo mais importante, acho que é a atuação no interior paulista. E o título, inclusive, eu roubei do título da tese da Tereza, que a Tereza fez, defendeu a tese na USP, e ela publicou um livro chamado Teatro no Interior Paulista, no interior de São Paulo. Então, o título do meu programa é uma corruptela do título da tese da Tereza. Tereza, eu queria que você começasse falando o seguinte, como é que é o início da sua atuação em teatro em Campinas e na formação de atores, que foi a sua experiência com o teatro de estudantes em Campinas, que é em 1956, 57. Por aí, é. Por aí. Como é que é essa sua experiência em teatro? Olha, o que eu podia dizer para você é que o teatro esteve rondando a minha vida o tempo todo, de outras formas, evidentemente, mas desde quando me lembro, essa coisa de dirigir um espetáculo, entre aspas, é uma coisa que sempre teve comigo, porque quando eu era bem jovem, adolescente, daí para frente, eu sempre organizava as brincadeiras, eu sempre dizia você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu sempre estava dirigindo o espetáculo. Dirigindo o espetáculo. Então, foi uma coisa que é minha, entendeu? Que eu nasci, nascia sempre. E como essa coisa do teatro, que eu estava vendo aqui na sua biografia, você fez, estudou no, fez escola normal aqui em Campinas, depois foi para a PUC, onde que se formou, faculdade de Direito. Mas o TEC, o Teatro Estudantil de Campinas, era nesse período que você estava na faculdade que foi criado o TEC? Não, o TEC foi criado muito antes. O TEC foi criado até antes que eu tivesse convivido com ele. O TEC foi fundado por uma pessoa que fez muito teatro em Campinas, o Fernando Catani, que eu tenho a impressão que a partir de uma visita feita a Campinas pelo então ministro sem pasta, é o que ele gostava de se dizer, de se chamar, que era o Pascual Carlos Magno. Sim. Que, na verdade, ele era diplomata de carreira, mas o que ele fazia mesmo era disseminar o bom teatro, o teatro sério, o teatro da cultura, vamos dizer assim, pelo Brasil inteiro. Sim. E aí foi que eu ouvi esse encontro e o Pascual foi assim o norte na minha vida o tempo todo. O tempo todo foi. E como é que foi essa experiência do Teatro Estudantil de Campinas? Qual que era o objetivo desse teatro? Olha, é uma coisa um pouco difícil de falar, mas eu acho que é bom falar. Eu achava que o teatro, na minha pouca sabedoria, eu achava que era um teatro muito facilitado para o público. O público quer dar risada se eu caio no chão, eu caio no chão 50 vezes. Se o texto é engraçado, porque eu falo coisas quase que obscenas, o público morre de rir, eu vou por esse caminho. E eu comecei a achar que o público merecia outra coisa. Então, a gente começou a fazer, começou a fazer Brecht, começou a fazer, por exemplo, como começou o espetáculo de estreia do Cotunda, depois do Tec, foi a tragédia grega, foi Eletra. Foi Eletra de Sófocles. Ah, foi Eletra de Sófocles. Eletra de Sófocles. Inclusive, assim, como sempre, né, como havia uma falta de teatro, de teatro ocupado, essas coisas, assim, eu falei, não, eu vou fazer. O espetáculo está pronto, as pessoas estão aí e tal. E sabe onde eu fiz? Onde foi? Na Arena do Centro de Convivência. Ah, você montou na Arena do Centro de Convivência? Na Arena, as pessoas sentavam nas arquibancadas e para tirar aquela coisa cimentada do cenário, vamos dizer assim, eu consegui trazer dez caminhões de areia da praia e forrei aquilo de areia. Aliás, hoje é um teatro que não se usa mais, né? Não se usa para nada. Foi sempre subutilizado aquele, principalmente esse teatro interno de Arena, ele sempre foi eternamente subutilizado como aparelho cultural em Campinas. Pois é, e é uma pena, porque é muito gostoso você fazer teatro lá. Sim. E assim, quando você respeita o público, faz uma coisa que ele se acha respeitado, ele fica quietinho, ele presta atenção. Não é uma coisa que as pessoas ficam um pouco e vai embora. Sim. Eu nunca tive problema lá. Nesse período, eu me lembro sempre que é inevitável quando a gente fala do Teatro Estudantil de Campinas, que sempre está na biografia dela, é da Regina Duarte, que participou do seu curso. A Regina, quer dizer, uma das primeiras peças a ensaiar que ela participou, foi do seu curso no Teatro Estudantil de Campinas. Foi onde a gente fez o Tempo e os Coens, e a Regina era tão menininha, que eu me lembro que ela chegou na sede do Teatro Estudante, que era uma salinha no sótão da Situação Campineira de Imprensa, que era naquela avenida. Acho que era na Francisco Glicério, né? Na Francisco Glicério, é um cavarão que tinha lá que não tem mais. É, porque agora está do lado da prefeitura, ali na Barretulheme, não é Barretulheme, é Barretulheme. Barretulheme. Está na Barretulheme agora, a CEI. Então, era nesse casarão e a gente ocupava o sótão. E aí, saiu no jornal, qualquer coisa, e é uma imagem que não sai da minha cabeça. De repente, aparece lá na sede do Tec, uma menininha com duas trancinhas, assim, com a mãe e com o pai. Aí, a mãe falava muito, falou, olha, eu trouxe a minha filha para fazer teatro com você. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menininha de trancinha, né? E aí, a gente fez o Tempo Escones. A primeira que ela fez, que ela ganhou prêmio, foi o primeiro prêmio, eu vou falar porque eu fiz a biografia da Tereza. Só lembrando aqui que a Ariane também escrevia a biografia da Tereza para a coleção Aplauso do Senac, né? É, foi da Imprensa Oficial. Da Imprensa Oficial. A coleção Aplauso. E eu também dirigi um documentário da Regina Duarte com a Tereza sobre o Tec. Regina Duarte, o Tec, da série As Joias da Princesa que a gente tem, que é essa brincadeira com Campinas e a Princesinha do Oeste. Isso é um documentário? É um documentário. Então, tem um livro e tem um documentário. O documentário, ele foi um prêmio do PI, que passou no cinema, mas em breve vamos exibir aqui na RTV. Tá perfeito, ótimo. E a Regina Duarte ganhou o primeiro prêmio dela, o governador do Estado, fazendo o palhaço do Alto da Compadecida. Ah, do Alto do Alto da Compadecida? Com o Tec. Ah, que legal. No Tec. No Tec. Como é que você trabalhava com esses jovens? Porque é uma formação muito interessante, trabalhar com jovens é muito bom. Você tem duas formas, trabalhar com ator e a formação de plateia também. Acho que você trabalhava com essas duas coisas. Como é que era trabalhar com esses jovens? Olha, eu tenho fama até hoje, com enorme razão, porque eu sou feroz. Quer dizer, a única hora que, na realidade, não brinca comigo, que eu sempre digo, porta da rua, serventia da casa, quer entrar no meu jogo, que é uma coisa para valer, na possibilidade do que eu posso, ou então vai embora para casa. Quer dizer, comigo não tem, olha, até a gente tinha um menino, ele era simples, tal, e ficou famosa essa fala no grupo, que ele falou, olha, no próximo fim de semana a gente tinha espetáculo. Eu vou num vim. Como é que é, eu vou num vim? Eu vou num vim. Ah, é. Eu falei, olha, se você não vier no próximo fim de semana, você pode ir num vim nunca mais. Ele falou, legal, estou fora. E foi essas coisas, eu tinha coragem da ignorância, e que eu fazia isso em véspera de estreia, daí eu trazia amigos de São Paulo. Para completar o elenco. É, uma coisa que eu nunca tive medo, porque é bom a gente ter um pouco, eu nunca tive medo de elenco. Sei. Porque é embora, na hora que abre o pano, vai que eu me viro. Tem muito xilique? Hã? Tem muito xilique de ator, de que não quer entrar, ou medo? Olha, tem. Tem, porque todo mundo é muito corajoso, todo mundo é muito bacana, mas é como eu digo, né? Uma hora antes de começar o espetáculo, para mim, já começou. Tá. Então, ambiente de camarim, todo mundo brincando, gritando, fazendo careta, pintando o outro, não. Ambiente de camarim, para mim, é cada um no seu canto. E isso eu aprendi com o Paulo Loutré. Ele era maravilhoso, ele era amigo, ele era tudo. Uma hora antes ele ficava no canto dele, não gostava de ficar nem no camarim, nem lá. Ele pegava um canto da coxinha atrás do palco e ficava quietinho, encostado lá. Então, eu sou um pouco rígida da disciplina do espetáculo. Quer dizer, você nasceu, pelo que eu entendi, para dirigir. Você adora dirigir o show, dirigir o espetáculo, né? Ah, eu adoro. A tua vida é um palco dirigindo os atores, é isso que você mais gosta. É, e é engraçado que eu vou ver o espetáculo e eu não usufruo muito do espetáculo que eu estou vendo, porque eu logo falei, ah, não, nesse momento eu tinha que ser assim. Você quer corrigir. Eu queria, Xan, agora, estamos falando. Tem algum outro ator que saiu dessa juventude, que teve outra carreira, além da Regina Duarte? Tem, tinha a Regina, mais tarde foi a Neila Torraca. A Neila Torraca passou por aqui também? Passou. Passou já em São Paulo, né? Já foi com o grupo lá na IAD, quando a Tereza estava... Depois ele fez chato no Rotunda. Ah, sim, no Rotunda. Ah, ele veio para o Rotunda. É isso, é porque o Rotunda até é bom. É isso que eu queria, porque nós temos o Tec, mas eu acho que... O que a Tereza vai, eu acho que é o que é importante falar também, que eu acho que é o título do nosso programa, Teatro no Interior Paulista, que é a criação do Rotunda, que é a 67, quer dizer, que é o marco nessa criação de grupos de teatro no interior paulista. Foi o primeiro grupo de teatro profissional do interior de São Paulo. O que é importante, eu queria só chamar a atenção do nosso telespectador, que grupo de teatro tem muito, são amadores, que isso sempre se teve. Campinas tem muito grupo de teatro, costumava ter o festival de teatro amador de Campinas, que era um não compromisso. O diferencial que a Tereza fez foi montar o Rotunda, que é um grupo de teatro profissional. Essa aqui é a diferença. Exatamente. Esse aqui é o marco diferenciador dos demais grupos que tinham na época. Sim. Porque eu lembro que quando eu cheguei em Campinas, existiam, sei lá, 50 grupos, era muito grupo de teatro que tinha, e acho que era todo janeiro, fevereiro, que tinha um festival de teatro amador, que tinha em Campinas. Eu nem sei se existe mais, mas tinha todo o começo de ano. É, porque assim, o que eu acho que é importante historicamente até recuperar é que o TEC, o Teatro do Estudante de Campinas, nasceu de um movimento criado pelo Pascoal Carlos Magno, que era o Teatro do Estudante do Brasil. Então, o Pascoal Carlos Magno, ele incentivou muito isso. E a Tereza depois retomou o TEC, que foi criado pelo Fernando Catani, e se associou ao Pascoal Carlos Magno, e aí o TEC começou a crescer fora de Campinas também, participar de festivais, etc. Isso eu vi. Quer dizer, o TEC de Campinas vai participar fora. Mas o que você está falando é que essa iniciativa de TEC foi uma ideia do Pascoal Carlos Magno para o país todo. É, ele incentivou isso. Ele incentivou a criação. É, exatamente. Que eu acho que é um pouco, eu acho que a Tereza falou um pouco. É tirar essa imagem do teatro só do riso fácil, né? Que isso, na verdade, é o que todo mundo faz. Continua lotando as salas de teatro até hoje com o riso tolo, né? Que é esse de tropeçar, cair, é o mais circense, né? O Pascoal trouxe o Teatro do Estudante do Brasil para Campinas com o Sérgio Cardoso. Foi muito importante. Então, espera aí, você vai falar já, já. O diretor já disse que acabou o meu tempo. Vou ter que encerrar esse bloco do Palavras Cruzadas. Nós voltamos já, já com o Palavras Cruzadas, que tem como tema Teatro no Interno Paulista. Eu tenho um prazer imenso de trazer aqui no estúdio a Tereza Aguiar, que é diretora de teatro, e a Ariane Porto, do Instituto de Arte aqui da Unicamp. Nós voltamos já, já com o programa. Voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Teatro no Interno Paulista. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV a diretora de teatro, Tereza Aguiar, e a Ariane Porto, que é professora do Instituto de Arte da Unicamp e do Departamento de Teatro. Bom, Ariane, eu tinha te cortado quando você estava falando da importância do teatro estudantil, não de Campinas, mas dessa formulação que o Carlos Magno tentou fazer para o país todo, do incentivo de que se instituíssem grupos de teatro amadores, mas no sentido estudantil. Ele é o bom teatro, como disse a Tereza, não um teatro só de comédia, do riso fácil, mas um teatro, vamos dizer, mais sério, um teatro onde as pessoas saem pensando depois de espetáculo. A importância do Pascoal Carlos Magno e desse movimento do teatro brasileiro, ele não somente existia pontualmente, ou seja, cada lugar, cada cidade, cada estado que tinha o seu teatro de estudante, ele atuava na formação de um público. E, fundamentalmente, ele promovia a circulação desses espetáculos nos festivais de teatro estudantil. Então, ele não só fomentava localmente, como ele propiciava uma circulação. E os festivais eram muito importantes para isso, para esse encontro entre os grupos. E a troca de informações. Então, por exemplo, a Tereza falou dessa rigidez dela, mas o Pascoal era assim também. Eu preparando o material, eu via casos, por exemplo, do pessoal, quando teve um festival do teatro em Santos. O grupo chegou e teve um grupo que faltou a uma palestra para ir na praia. Quando o grupo voltou, as malas já estavam prontas para o grupo voltar. E eu que organizava o pessoal do interior de São Paulo para ele, Pascoal, eu não sabia o que fazer. Porque foi assim, foi para a praia, arruma a malha e vai embora. Mas ele tinha que ser minimamente profissional. Embora fosse um grupo amador, tinha que ter um profissionalismo na hora da ação, da ação teatral. O professor Alfredo Mesquita, na IAD, ele tinha uma placa que a Tereza sempre falava. O Alfredo Mesquita foi diretor de teatro. Foi. E estava escrito assim, grande diretor de teatro. Teatro é duro. Então, ele já lembrava as pessoas, especialmente em formação. E uma das coisas que também eles faziam era, tinha essas apresentações, mas elas não eram espaços de competição, meramente. Eles eram espaços de formação. Então, esse movimento do qual o TEC fez parte foi muito importante para a formação do público e dos artistas do interior pessoal. É que você tinha toda uma movimentação cultural nessa década de 50, inclusive o CPP da Uni. Você tinha toda uma grande... Era um país em ebulição. A década de 50 é marcada por esse país em ebulição, que era uma época... Como é que você via essa época aí, Tereza? Eu acho que, repetindo os intelectuais mais antigos, acho que foi uma época de ouro, realmente. Acho que de 50 a 60, muita coisa legal aconteceu, muita coisa legal floriu, entendeu? Era uma época... O que você montou que foi marcante para você nessa década? De 60, que é a primeira coisa? Olha, deixa eu lembrar da biografia aqui. Vou te falando e você vai dizendo o que você... Deixa eu ver aqui. A gente teve o Eletra, teve o Hipólito. Ah, e fizeram o Hipólito também. Então, o Eletra e o Hipólito. E teve... Você trabalhou bastante com Maria Clara Machado, montando os... Ah, sim, porque... Eu vi isso. Em termos do teatro para criança, eu também sou contra esse teatrinho, que fica pulando, fazendo careça... Sim, e nada melhor que a Maria Clara Machado para contrapor a isso. É, a criançada sobe no palco, fica todo mundo pulando. Não. Você tem que formar a criança com o público. Sem dúvida. Ela está vendo a contação de uma história representada. Então, criança não tem que subir no palco. Falei, ah, não. Não pode. Não pode que eu subo lá e tiro. Pai, mãe, pode ficar furioso, não estou nem aí. Porque o palco, como eu disse para você, para mim é um lugar sagrado. Sem dúvida. Tanto assim que as pessoas ficam meio assim, poço, que isso não interessa absolutamente, mas como eu sou católico, cada vez que eu subo no palco, eu me benzo e benzo o chão. Até hoje. Até hoje, é um altar para mim, entendeu? Sim, sem dúvida. Então, ir lá fazer gracinha de pula-pula, não. E a Maria Clara Machado sempre foi a minha paixão do teatro infantil. E, aliás, foi um dos prêmios, acho que foi o primeiro prêmio também, do Neila Torraca, com o Cavalinho Azul. Foi. Ah, o Neila Torraca trabalhou com você em Cavalinho Azul? Cavalinho Azul. Gente do céu. E teve também, se eu não me engano, começou, fez uma primeira participação, foi o José de Abreu. Ele foi mais tarde. Mais tarde também. O José de Abreu trabalhou com você? Trabalhou. Ah, também trabalhou com você? Trabalhou. Aqui em Campinas? Ou em São Paulo? Foi em São... Em São Paulo, porque eu montava lá, depois eu ficava um pouco... Porque, lembrando aqui na biografia da Tereza, ela também deu aula na USP, né? Você deu aula de improvisação teatral na USP também. Eu comecei a minha aventura dando aula na escola de arte dramática, que funcionava num barracão, o famoso B9, na USP, e era ligado... A ECA. A ECA. É, porque foi uma das primeiras escolas de teatro, vamos dizer, de curso superior, né? No começo da EAD não era ainda superior, entendeu? Ah, não era superior ainda? Não, quando começou, não. Quando começou, não. Era mais de espécie de escola técnica, né? Era mais técnico. Formação técnica. Era uma formação técnica. Técnica, é. Então, era de atores e de técnicos ou só de atores? Só de atores. Só de atores. Até onde eu fui, era ator. Era formação de atores. E até tem um caso interessante, que o Neila Torraca, enquanto aluno da Tereza, foi com ela para um festival de teatro na Colômbia, em Manizales, de teatro estudantil, e assistiram o espetáculo, Topografia de um Desnudo, que depois virou filme e trabalhou. Então, de quem é essa peça, hein? Foi um filme com o próprio Neila Torraca, depois. Foi bem interessante. Na formação dele. Na formação. Sim, ainda mais com essa rigidez, que é importante ter alguém rígido para formar ator. Mas é verdade, né? É, claro. Se você não tiver alguém que fome, que faça esse trabalho de ator, é difícil você ter um bom ator. Por isso que eu acho que é diferente. Eu não sei, eu já entrevistei muita gente, eu pergunto, que é nítido, eu que gosto muito de teatro, é completamente diferente você ver um ator de televisão que vem fazer teatro e alguém que é de teatro fazer teatro. É muito diferente. Tem atores de televisão que só fizeram televisão a vida inteira e se arriscam no teatro. Alguns dão muito certo. Mas não é sempre que essa fórmula... Ator de teatro é ator de teatro. É isso, né? Não, é uma questão dele ver a arte de representar desde um outro foco, entendeu? Quer dizer, essa coisa de você, como eu falei, tem que ter um respeito absoluto pelo seu trabalho e um respeito mais absoluto ainda pelo público. Porque são duas linguagens diferentes, né? Uma linguagem televisiva da novela, que tem corte e montagem, e outra é ao vivo, ao vivo e em cores. É esse risco, é essa coisa que é... Todo dia é uma coisa nova, né? Sim, porque você pode ficar dois anos em cartaz, mas cada espetáculo é um espetáculo. Por quê? Porque hoje você, pessoa humana, com o seu funcionamento todo, você é diferente amanhã do que você está hoje. Uma pergunta sempre a mim é curiosa. Embora o sujeito esteja com dois anos com a peça em cartaz, ele pode esquecer o texto? O quê? Você acha que ele esquece o texto? O cara pode dar um branco e esquecer o texto? Pode, justamente quando ele está há dois anos em cartaz. Porque aí torna-se uma coisa um pouco automática. Quer queira, quer não. Por mais que ele sinta, por mais que ele interprete e tal, é uma coisa que já está. Uma coisa que vai embora. Agora, justamente por isso dá uma trombada. E daí, ó, eu sempre digo para os atores, deu branco, faz um sinal para a técnica, se não tiver cortina, blackout. Porque não adianta o ator querer ficar, não, porque daí a palavra cruzar, não, porque... Não, adianta. Quanto mais ele procura engatar, a não ser uma peça que não tenha um caminho, que não tenha uma história para ser contada, e que tenha que ser assim. Mas se você não está fazendo o odioso do improviso... Tem alguns que dão certo e outros que não dão, né? Qual foi o grande improviso que você já viu? Como? O grande improviso. Você lembra de algum? Eu não gosto do improviso, o que é que eu... É que tem um improviso da minha juventude, eu me lembro do grande teatro Tupi. Lembra? Que era ao vivo. Ou seja, isso nunca mais vai existir. Quem viu, como nós, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. O grande teatro Tupi não tinha videotape, era ao vivo, era final da década de 50, começo de 60, não me lembro bem, era menino. E teve uma cena onde a equipe precisava queimar um papel. Aí o ator vai, e não tem fóssil. E o cara que entrava, e a fala devia ser, que cheiro de papel queimado. E aí, não vê, ele pega e pica o papel, porque não achei... Aí o cara entra e fala, nossa, que cheiro de papel rasgado, né? Então, ficou uma cena. Que depois... Porque o que era legal no grande teatro Tupi é que terminava, eles falavam o que ia passar e o que tinha acontecido. Então, é por isso que isso daí passou, que isso foi, que cheiro de papel rasgado não tinha nada a ver, né? Foi uma coisa... Nunca mais eu esqueci na minha vida essa cena do que cheiro de papel rasgado. Eu queria ver uma coisa aqui, porque eu vi que você montou uma peça que para mim foi muito grata na minha juventude, que foi Liberdade e Liberdade. Como é que foi montar Liberdade e Liberdade nos anos duros, nos anos de chumbo? Olha, eu acho que foi uma das coisas mais prazeirosas em termos políticos, em termos sociais. Eu pude dar o meu grito de guerra, entendeu? Sei. E com o espetáculo, sim. A gente fazia... Toda semana, a gente fazia ensaio para censura. Ah, tinha que fazer ensaio para censura toda semana? Ensaio para censura. Via de regra, você... Nessa época, você fazia ensaio geral. O ensaio geral era para censura. E quem que ia, Tereza? Quem que ia? Os censores. Dois dorminhos de terno, escuro, de gravata, que ficavam assim. Uma cara de censor, não movia um risco do rosto e ficava com uma cara de censor assim o tempo todo. Quando ia embora, falava muito obrigado, até logo. Na outra semana, você ia lá na sede da censura, que era na Avenida Ipiranga. E aí você ia saber o que tinha rolado com o teu texto. Qual era a faixa etária, se tinha corte. Mas eles vão ver mesmo a peça que já tinha traçado em cartaz. Então, eu vou te dar até um exemplo que eu vivenciei. Em 1985, com a produção do espetáculo Topografia de um Desnudo, a Tereza viu esse texto, esse texto fala sobre a Operação Mata Mendigos, que teve no Rio de Janeiro nos anos 60, o governo Carlos Lacerda. Isso que foi o Lacerda, que jogou os caras no Guandu. É, e outras pessoas que estão por aí vivas ainda. Então, o que aconteceu é que essa peça ficou presa na censura até 1985. Em 1985, eu já estava no grupo e eu ia, a cada 15 dias na Polícia Federal, pegar mais uma autorização por mais 15 dias. Era quinzenal a autorização? Esse do Topografia foi quinzenal e eu, que era produtora, eu era atriz também do espetáculo, eu ia a cada 15 dias, ficava sentada, tomava um chá de cadeira, já sabia que ia perder um período do dia, para ver se eles liberariam por mais 15 dias. Então, tinha essa coisa do espetáculo, e era qualquer coisa, esse era o Topografia de um Desnudo, mas o espetáculo do Garcia Lorca, que eu lembro que eu cheguei a fazer para a censura. O que vocês montaram? A do Lorca vocês montaram? Era uma peça da Renata Palotini, essa que eu participei. Renata Palotini, eu estou vendo aqui, Até o Mar. Caminhos que Vazem, o Darro e o Genil Até o Mar. Era a história do Garcia Lorca. Grande Lorca. E quando ele fez 50 anos do assassinato. E uma coisa muito louca, é que a gente fez, no setor do teatro infantil, a gente fez o Tribobó City, que era uma graça que a Maria Clara fazia, a respeito do Salum, do Faroeste. Então, tinham as moças do Salum, que tinham uma sainha decente, porque o espetáculo foi fechado. Ele foi censurado, é infantil. Não, a censura foi lá, tuque, tuque, fechou o espetáculo. Primeiro, porque tinha Joana Charuto, que era uma bandida, ela tinha arma, ela batia nos outros, era um incentivo ao homossexualismo feminino. As babies eram incentivo às prostituições. E tinha um prefeito que não prestava, que estava fazendo uma autoridade. Era um prefeito que era sacana, e que mostrava para as crianças que a autoridade não era uma coisa sagrada. E fechou o espetáculo, cara. Daí a Maria Clara queria vir para São Paulo. Daí eu falei, não, deixa ver se a gente resolve aqui e tal. E aí foi aquele drama. Teve que colocar fitinhas, esse aí eu não participei, mas só na biografia. Eles tinham que colocar fitinhas coloridas no revólver, tinha que tirar... Já entendi. Infantilizar, vamos dizer, deixar mais infantil. O prefeito já era infantil, mas... Exatamente. Deixar, infantilizar o... Mudar. Mudar a imagem através de... É, então as meninas ficaram muito bravas, porque elas tinham ensaiado para ser bandida. E aí depois... Tirava o revólver e o macho de fitinhas. Eu vou ter que encerrar esse bloco, nós voltamos já já com o Malabras Cusadas de hoje, que tem como tema Teatro no Intero Paulista. E eu tenho o prazer de receber a diretora de Teatro, Tereza Aguiar, e a atriz, Ariane Porto, que também é professora do Instituto de Artes da Unicamp. Nós voltamos já já com o Malabras Cusadas de hoje. que tem como tema Teatro no Intero Paulista. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a diretora de Teatro, Tereza Aguiar, e a atriz, Ariane Porto, que também é professora do Instituto de Artes da Unicamp. Tereza, eu queria ver, porque eu vejo a sua produção teatral como diretora, além do teatro infantil, muita coisa, principalmente essa... A paixão que eu também tenho pela Maria Clara Machado, que é essa grande autora de teatro infantil, que não é essa, como você bem falou, esse teatrinho que joga para a criança correr atrás, mas é um teatro-teatro. Mas você tem uma paixão também que é minha, que é o Teatro do Absurdo, que é o Ionesco. E eu queria que você falasse um pouco do absurdo, do absurdo do teatro e do teatro do absurdo. Então, quando eu encontrei o Teatro do Absurdo, eu fui procurar as pessoas que entendiam mais ou menos disso. E tinha uma professora anterior a mim, na EAD, que chamava-se Cândida Teixeira, e que ela era uma mulher absolutamente esculta, sabia tudo. Então, eu fui atrás dela para ela conversar comigo. Daí eu dei de cara com o Ionesco. Daí eu falei, bom, é aí mesmo, entendeu? Porque na visão do Ionesco, o que nós estamos fazendo aqui é um absurdo. Se você começar a analisar particularmente cada coisa. Aí eu falei, não, eu apaixonei por ele. Daí, por acaso, a gente foi fazer uma outra coisa na França, em Paris, e daí eu perguntei para os amigos nossos, como é que eu fazia para falar com o Ionesco. Daí eles ficaram alucinados. Aqui, na Europa, não é assim. Você pega o telefone, alô, ô, seu Ionesco, oba, tudo bem? Não. Você tem toda uma coisa que antecede isso. Eu falei, escuta, cara, eu não tenho tempo. Procurei o telefone dele. E foi assim. Liguei para ele. Você conversou com o Ionesco? Foi na casa. Não, eu vou falar o que foi pior. Mas primeiro eu telefonei. Telefonei e falei rapidamente, porque ele não falava português. E daí eu peguei o endereço. Onde é que ele morava? Ele morava... Eu não vou saber agora. Eu não vou saber, mas era de um bairro bem tradicional, bem antigo. Não era nada de chique, nem nada. Mas aí o Ionesco... Ah, aí eu falei, não consigo falar no telefone. Os meus amigos ficam apavorados, porque na Europa não usa. Peguei o endereço dele, peguei a minha perninha, cheguei lá, pirri. Aí veio uma senhora e eu falei, olha, eu vim do Brasil para falar com o Ionesco. Ela entrou em pânico, é tudo, é pânico. Aí... Bom, você fez a própria O Teto do Absurdo. Para eles era, não é? Sem avisar, era um absurdo. Ele tinha que achar muito normal. Daí ele veio, a gente... E eu fiquei muito com a alma tranquila, porque isso eu falei para ele, nem sei se está no livro, eu sou um pouco confusa quando eu estou trabalhando. Mas a mesa dele, claro, tinha uma xícara de café, tinha livro, tinha roupa, o que você quisesse. Em cima da mesa. Era um caos em cima da mesa. Daí ele fazia assim e começava a trabalhar. Bom, aí a gente conversou, eu fui em todas as repartições que eu pude ir em Paris e depois eu fui ao consulado aqui em São Paulo. Resumo da ópera. Para a estreia do... Morre o Rei. Hã? Morre o Rei, né? Para a estreia de Morre o Rei. Só uma pergunta, você foi a primeira a montar a Ionesco no Brasil? Não? Não sei, aí eu não sei. Aí a gente estava estreando Morre o Rei, que eu adoro essa peça dele. E aí eu falei, ah, vem aí e tal. E aí fui buscá-lo no aeroporto. É. E ele veio? Ele vinha vindo, ele não me conhecia. Então eu vi e falei, meu Deus, e agora? Vou chorar, vou chamar minha mãe, vou embora. O que eu faço? E ele vinha se aproximando e assim, procurando alguém. E daí eu cheguei para ele e falei, lembra de mim? Eu sou Tereza Aguiar, do Brasil. Você é Ionesco. Ele parou e falou assim, a grande diretora brasileira, eu assim, né, desmaiando. Só que tem um grande defeito. Por que nessa altura dos acontecimentos fazer Ionesco? Que coisa chata, coisa antiga. Ele falou? É. Eu falei, mas eu adoro. Ele tinha quantos anos nessa época? Ai, como é que? Eu não sei. Ele já estava, já era bem senhor. Isso tudo está no livro, inclusive porque ele fez dedicatórias para todo o elenco. Foi muito bonito. E ele foi na apresentação? Na estreia. Foi na estreia. Foi na estreia. Olha o... Embora não entendendo a língua, o que ele achou? Mas você sabe que ele entende um pouco a língua? Porque ele é romeno. Ah, bom. Então, a origem... É muita semelhança. Tem muita semelhança com o português. Ele é romeno? Ele é romeno. Acho que foi um momento muito... Porque, olha, eu acho que foi a primeira vez que ele veio para uma estreia no Brasil. Foi uma articulação grande. Que ano que foi, Tereza? Foi nos anos 80 isso já. Foi 80. Foi, começo de 80. Mas isso foi um privilégio incrível ter o Ionesco, o próprio assistindo, a sua estreia. E agora, o Rotunda teve uma montagem clássica, que se tornou muito conhecida de todo mundo, do Jonas Lemos, que dirigiu a cantora careca e dirigiu a lição. E agora, o ano passado, a Sara Lopes dirigiu também no Rotunda, a cantora careca e a Tereza dirigiu a lição. Então, nós voltamos. E o Beckett? Vocês gostam do Beckett também? Eu fui assistindo o Esperando Godot esse final de semana. É um outro absurdo fantástico, o Samuel Beckett. E uma coisa importante também do absurdo que a Tereza fez, foi o piquenique no fronte. Então, esse eu não conheço. É do Fernando Rabal. É do Arrabal, mas eu nunca vi a peça. Bom, o Arrabal é o máximo. É muito bom. O Arrabal é o máximo. Isso eu nunca assisti. Então, você vai ter oportunidade. Sonho de uma noite... Não, é o piquenique no fronte. O piquenique no fronte, a Tereza agora tem a próxima estreia dela, dia 2 de dezembro, com o piquenique no fronte. Aonde? No tal, no Teatro de Arte Ofício, com o Grupo Arte Única da Unicamp. Que aí a gente pode contar um pouquinho essa... Então, eu queria que você falasse um pouco esse grupo que você tem aqui na Unicamp. e você, que é uma diretora já consagrada fora, você está dirigindo agora aqui na Unicamp. É, mas veja bem, eu estou dirigindo um pessoal muito especial. Sei. Eles são funcionários. Ah, são funcionários? É, eu até vou recuperar um pouquinho essa história. Isso é interessante. Em 2013, quando eu entrei na Unicamp em 2012, entrei com um dos projetos, foi a realização de um longa-metragem, um filme Escola, o Crime da Cabra. E a ideia era fazer toda uma integração, não só com alunos, mas professores e funcionários. E a gente queria muito que os funcionários participassem. Então, eu chamei a Tereza e nós montamos um grupo só de funcionários para fazerem oficinas. Então, veio a Tereza, veio o Pedro Molfi e nós começamos a trabalhar com o apoio do GGBS. Então, é um grupo do GGBS. E aí foi muito legal porque o grupo participou do longa-metragem, com falas, etc. Participaram do núcleo da Laura Cardoso, inclusive, atuando com a Laura Cardoso. Só que depois o grupo não se desfez mais. E eles continuaram ensaiando ainda, aqui na Casa do Lago, na hora do almoço. E aí, como a hora do almoço é para almoçar, a gente convidou, a Tereza convidou, eles começaram a procurar um espaço fora para poder ensaiar as noites. Então, eles estão ensaiando no TAL, no Teatro de Arte Oficina. Então, aí, eu vou pegar o gancho. E é que nós não falamos, falamos, tocamos no TAL no início. Eu acho que a Tereza podia explicar que, porque o TAL também é uma criação sua, né? Quer dizer, você teve, primeiro, vamos recomeçar com o Teatro Estudantil, em seguida vem o Rotunda. E eu acho que a fase depois, que é esse, é um espaço teatral que vocês criaram. É Vila Nova, né? É, na Vila Nova. Aqui, de Campinas, é próximo, para quem é de Campinas, da Igreja Vila Nova aqui, que é esse TAL. O que é? Teatro de Artos e Ofícios, né? É, teatro de artos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência do TAL e nessa formação de atores que vocês têm no TAL. Então, porque a gente pensou em criar um espaço próprio, porque era uma luta, você nunca tinha data, você, aí o administrador fazia o braço. Só fazendo um parênteses, é isso que move, na verdade, hoje, acho que 70% do teatro em São Paulo, né? Exatamente. São endereços próprios. Muitos grupos têm seus próprios endereços em São Paulo hoje, né? É isso mesmo. Que são grandes salas de espetáculo, alguns bem grandes. E aí a gente começou a pensar em ter um espaço próprio, porque começou a ficar inviável você apresentar. Mesmo porque os teatros foram acabando em Campinas, né? Os teatros foram acabando. Inclusive, não vamos entrar nesse terreno aí. Longe de nós, né? Mas a demolição do municipal não concorda até hoje. Mas esse é outro problema. Mas a... Aí começamos o TAL, nos anos 80, né? Aí a gente começou a procurar, sabe? Um barracão, uma casa, enfim. Aí a gente achou, era um depósito de bebida. Sim. Que alguém morava lá perto. Enfim. Daí a gente foi lá, viu... Tem quantos lugares o TAL? 170. E ele é meio assim, um teatro grego, né? Não, mas aí é que tá. A gente fez o teatro, ele é pequeno, ele é tudo, mas dentro de todas as... Não, é super legal. O teatro de vocês é super interessante. Com a plateia... No desnível feito, com todos os camarins equipados, com banheiro. Olha, é um teatro que... Eu acho que é o seguinte, né? Porque quando você gosta de arte, não é impeditivo de sempre transformar um espaço num teatro, né? Eu acho que... Não, claro. Eu acho que qualquer espaço ele pode virar um teatro, né? Pode, inclusive... Os gregos apresentavam na Ágora, né? Os gregos apresentavam na Ágora, nas praças públicas, né? Não, inclusive pra nós isso não é problema. Porque eu já fiz muito espetáculo no meio da rua. Na época que a gente não tinha o teatro, e que era não, 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 eu falei, bom, fazer na rua. Sim. E a gente fez muito espetáculo na praça, lá do fórum, que era um lugar que a gente podia... Sim, ainda tem escadaria ainda pra poder usar como palco. E nós começamos numa sala pequena, né? O tal teve duas salas, teve um determinado momento, nós tínhamos duas salas. O talzinho, que depois a gente chamou de talzinho, e o tal. O talzão. E uma coisa linda é que o tal foi batizado, o palco foi batizado pelo Paulo Outran, fazendo o monólogo do Marco Antônio de Liberdade e Liberdade, que ele fazia. Foi um momento lindo, ele batizou o palco. E depois o palco foi rebatizado pela Regina Duarte, com 20 anos. E depois, nos 30 anos, veio o Lima Duarte, também batizou novamente. Que legal. Então, a ideia é pessoas que são um estímulo para os atores também, né? Que tiveram uma trajetória. Então, foi muito bonito isso. O tal tem 33 anos já. Está indo para 33 anos de vida. Não, e ter dado o nome pelo grande Paulo Outran não precisa mais nada, né? Acho que foi um dos maiores nomes do teatro que eu já vi atuar, né? Eu não vi, eu vi que tem na tua biografia o seu contato com o Zimbinski. Como é que foi esse contato? Porque o Zimbinski foi o cara que ensinou todo mundo, ele e o Rato, ensinou todo mundo a fazer o novo teatro do Brasil, através do TBC, que eu vi na sua biografia, você que teve um contato com o Zimbinski. Como é que foi isso? Não, o Zimbinski era muito fechado, muito na dele, mas eu, quando eu chego para as pessoas, eu chego numa boa, entendeu? Daí o Zimbinski percebeu qual era a minha intenção, eu não queria ficar pulando na frente do Zimbinski. Sim. Mas aí ele permitiu que eu ficasse bicando alguns trabalhos dele. E aí, um dia, ele me convidou para tomar um café e... Isso foi aonde? Foi no TBC? Onde é que foi que você teve o contato? Era na época, como é aquele teatro? Teatro Paiol. Ah, o Paiol. Foi no Teatro Paiol. No Teatro Paiol. Que era um belo teatrinho. Era um belo teatro. Hoje não tem mais, o Teatro Paiol não tem mais. Não, não tem mais. Não sei. Não tem mais, o Paiol nunca mais ouvi falar que o Paiol... Não, não tem mais. Às vezes a gente passa por lá, mas agora se confunde com aquelas portas. Porque no TBC você trabalhou muito tempo para o Abujan, né? É, agora para finalizar a minha grande escola prática foi o Abujan. Ele era um homem incrível, né? Eu tive contato com ele no meu tempo de TV Cultura, era uma figura fantástica. Não, ele era total. O Abujan era uma figura incrível, o Abujan. Então, mas não é para... Aliás, o TBC é uma coisa curiosa, porque o TBC morreu, renasceu no mesmo endereço e depois ficou acho que uns quatro, cinco anos e fechou tudo lá, não tem mais nada. Acabou. Acabou, acabou de vez, né? Acabou assim e ninguém... Porque o TBC foi a grande escola de teatro do Brasil, como estrutura profissional, de gente que vive de teatro. Porque eu acho que o que é importante, acho que nessa coisa da Tereza, que a gente está conversando, é essa coisa de gente que vive de teatro, né? É isso que é importante. Porque não é coisa só do teatro amador, que isso se faz, sem nenhum demérito, nada disso, mas é que não se esqueça que as pessoas vivem da sua profissão, que a profissão é o teatro. Eu acho que isso é legal e essa convivência que você teve, é isso que você... formou muita gente, né? E continua formando, Tereza. A Tereza gosta muito de... é uma característica dela, de pegar gente sem experiência nenhuma. Isso eu acho bem legal também, vamos dizer assim, o que para algumas pessoas é falta de paciência, para a Tereza é um potencial. É. Mas eu acho que essa coisa é da construir o ator, né? Isso deve ser para você que é uma pessoa, pelo que você fala, que desde sempre gostou de dirigir o carnaval, está certo? Desde jovenzinha, sempre que a dirige o espetáculo, deve ser uma coisa, é uma apaixonante se você, de uma pedra bruta, fazer um diamante. Ela está escrevendo agora o terceiro livro dela, que é sobre o método de trabalho, né? Que é interessante. Ela está escrevendo e... Nem na marra, né? Porque ela não gosta muito, né? Assim... Eu acho que é preciso deixar um pensamento aí para a moçada, né? Então, por isso que eu estou tentando escrever esse livro aí, que é exatamente sobre a minha maneira de fazer teatro. Porque, no fundo, a gente vê sempre várias peças, como se vê óperas, as mesmas óperas, as mesmas óperas, mas cada um tem a marca diferente que é a marca do diretor, né? Tem. Isso, eu acho que o teatro é muito legal por causa disso. Você pode ver a peça, todos os anos você vê o mesmo título da peça, mas sempre é uma montagem diferente da outra. Este é o papel seu, né? É o papel do diretor, né? É, só que eu não gosto das pessoas que pegam e escolhem o título de uma obra importante e fazem a leitura deles. Ou seja, transformam a tragédia grega numa brincadeira. Sim. Aí, negativo. Vai fazer isso com outra coisa. Sim. Sabe, escreve, ou improviso, faz. Agora, você pegar um... Um clássico, né? Não, você pegar um texto importante, um texto que o autor escreveu querendo dizer aquilo. De repente eu vou lá fazer graça em cima, negativo. É que isso é o riso fácil e tolo, né? É. Esse é o riso fácil e tolo que se usa nas falsas comédias. O nosso tempo está praticamente acabado, mas eu queria encerrar o programa. Que um minuto cada uma, que vocês dissessem, da profissão da ator, o que vocês quiserem. Um minuto primeiro para a Ariane e a Tereza encerra o programa. É, eu concordo que teatro é duro e acho que as artes como um todo estão num momento muito especial. Quando eu digo especial, eu digo que é um momento onde a gente deve pensar muito no sentido que a arte tem, não só para nós, artistas, mas para a sociedade como um todo. Como você falou no começo, quando a gente estava conversando, eu acho que só a arte redime mesmo. Eu acho que se a arte, na verdade, diferencia a gente dos outros animais, ela tem um sentido de tentar nos transcender também para uma coisa melhor do que a gente vem demonstrando ser capaz de fazer, né? Desde que os homens saíram da caverna, né? Eu acho que é isso, acho que é uma luta e não só viver de arte, mas fundamentalmente tentar buscar uma formação em arte que faça sentido. Tereza. Então, na realidade, é muito difícil, hoje em dia, você suprir a sua vida no cotidiano fazendo teatro. Mas, na medida que isso seja possível, eu acho aconselhável. Agora, para você não ficar ansioso, para você ator não ficar, meu Deus, eu preciso pagar aluguel e estou sem emprego, a peça não deu certo, entende? Eu não sei se é por causa da minha própria vida, eu nunca deixei de trabalhar, entendeu? Então, eu acho que se você trabalha, a tua vida está resolvida. E aí, você fecha esse departamento e você vai leve, você vai inteira para o seu ensaio, você vai inteira para esse seu encontro com o teatro. E eu gosto muito de pegar um elenco novo, de pegar gente, atores que estão começando. Eu gosto muito desse trabalho de apontar caminhos. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, queria agradecer imensamente a Ariane Porto, que é atriz e também é professora do Instituto de Artes, e agradecer especialmente a Tereza Aguiar, que é essa diretora de teatro tão conhecida, formadora de tantos atores e atrizes, que estão hoje nas telas da televisão, na tela de cinema, no teatro. E agradecer a presença de vocês. E lembrando que, como a Tereza sempre fala, é o teatro da vida e a vida do teatro. Então, são as duas coisas. A gente aprende, é sempre um caminho de mão dupla. A gente aprende com a arte e a arte aprende com a vida. A gente não sabe diferenciar onde está. Felizes daqueles que sabem conviver com a arte, como um dom pelo regalo do Espírito. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. A gente aprende com a arte, como um domingo,